Você demorou a perceber que estava num processo de depressão? Porque nós que estamos na igreja, nós às vezes vamos nos enganando. Mas eu não posso estar, porque eu estou rezando. Eu ajudo quem está com depressão. Como é que eu estou? A minha vida é atender quem está. E agora sou eu? Eu acho que é só um cansaço. Eu acho que é só isso. Mas você demorou um pouquinho a perceber de cair a ficha que você precisava realmente olhar para aquilo dali e tratar aquilo dali? Demorei. E é interessante que os dois pedidos que eu mais recebia no texto da misericórdia, câncer e depressão, eu passei pelos dois. Demorei por causa da questão hormonal. Agora, o que é importante, não é, Guto? É que esse diagnóstico seja feito por um profissional. E o profissional vai realmente dizer se você... Porque às vezes a pessoa está passando por uma fase da vida difícil. Às vezes é um desânimo. Às vezes é falta de vitamina D. Às vezes a pessoa não faz um check-up. Ela não vê que ela está com defasagem. Às vezes é um problema de tireoide. Às vezes a pessoa está com a dosagem baixa. A tireoide não está trabalhando direitinho. Não está produzindo o que precisa. E às vezes até trata como depressão. Então é um diagnóstico que tem que ser feito por um profissional. Eu não posso chegar para você e falar... Ah, Guto, você está meio abatido. Você não está produzindo como você produziu. Eu acho que você está depressivo. Porque hoje também tem esse rótulo. Antigamente era como se a pessoa que tivesse depressão já tivesse... Fosse falta de coragem. Eu gosto muito de ver aquilo que o professor Filipe Aquino fala. Porque ele fala justamente isso. Que para ele, antigamente, a depressão era falta de oração. Você precisa rezar. Se você rezar, você vai sair. E não é. Não é mesmo. Até hoje eu tomo medicamento. Faço meu acompanhamento. Com a minha psiquiatra. Fiz terapia há muito tempo. Mas, imagina, eu da canção nova. Ter depressão. Que rezava pelo povo. Que rezava pelo povo. Quantas vezes eu saí da cama para rezar. Apresentar o Juntos Somos Mais. Rezar o texto da misericórdia. Bater foto com o povo. E voltava para a cama. E ainda escutar. Olha, Eliana. Porque você estava rezando. Deus fez. E eu fui curada da depressão. E sair dali e você voltar. E voltar para a cama. É uma luta. Mas é uma luta que a gente consegue vencer. Tendo um bom médico. Fazendo aquilo que precisa ser feito. E principalmente não ter esse... Acho que hoje melhorou muito essa questão. Porque antigamente você tinha vergonha de dizer que você estava com depressão. Era vergonhoso. Mas é uma coisa que não é legal de arrastar. Então, se você tem os sintomas. Se você não tem ânimo. Se você não consegue levantar da cama. Se tudo para você está pesado. Quer dizer, não deixe ficar grave. Busca ajuda quanto antes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti